Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje a gente vai descobrir juntas se a marca Best Beauty é boa. Será que vale a pena? Vem comigo para descobrir. Já começo dizendo que este vídeo não é uma publicidade. Tudo bem se fosse, mas não é. Na verdade a marca entrou em contato com a gente, mandou uma caixinha com vários produtos e eu achei que seria interessante trazer as minhas impressões e opiniões sobre eles. Eu não tinha tido nenhum contato com essa marca até então. Ela é uma marca também relativamente nova no mercado. Tem um ano mais ou menos que ela foi lançada. E pelo que eu pesquisei, ela tem sede aqui em São Paulo, mas as vendas são todas online, né? Eles têm um site onde eles colocam todos os produtos entre maquiagens e também itens para skincare. E eu descobri também que os itens são vendidos na drogaria Iguatemi e na drogaria Discover. Só que eu não tenho certeza se eles estão presentes nas lojas físicas ou se é só no site também dessas redes aí de farmácias, né? De todo modo, vou aí então falar a respeito, mostrar essa caixinha recheada que eu tenho por aqui. Dados interessantes sobre a Best Beauty, né? Primeira coisa, ela é uma marca que não testem animais, portanto ela é cruelty free, que é algo que hoje em dia todas deveriam ser, na verdade. E também ela não tem ingredientes de origem animal nas formulações. Portanto, podemos dizer então que é uma marca vegana. E lá no site, eles se colocam da seguinte forma, né? Que a Best Beauty é uma marca brasileira, autêntica, confiante e irreverente, que apoia a liberdade de ser você mesmo. Então eles têm a seguinte questão, assim, né? O branding deles é todo focado em os produtos estão aqui, eles funcionam, são bons e você vai fazer o que você quiser, você tem liberdade. A gente não vai dizer pra você como usar, como é que você vai passar. Vá e seja feliz, use e se divirta e seja você mesma nesse processo, né? Então é bem livre, bem interessante. E a caixinha, ó, muito bonitinha, né? Eles têm essa comunicação aqui que é esse amarelo bem forte. As embalagens também eu achei muito bonitas, dos produtos. Essas aqui são as maquiagens. E hoje eu quero contar pra você mais a respeito, então, da base líquida, também do lápis pra olhos, do gloss, que dá um efeito de volume nos lábios e também da máscara pra cílios. Então vamos lá. Iniciando, então, os trabalhos, vou falar sobre a base que eles têm, que está disponível em sete cores com três tipos de tons. Como é que a Best faz essa divisão? Eles, então, colocam o C como cool, portanto frio, de fundo amarelado. O W, que seria o quente, de fundo mais rosado. E o N sendo o neutro. Então a cartela é baseada na cartela da MAC, pelo que eu percebi. Eles entendem, então, C como o amarelado e W como o rosado, um pouco mais quente. Em geral, a lógica pra mim não parece essa. Mas se você seguir a cartela da MAC, você vai conseguir se entender com essa aqui também. A base que eles me mandaram é desse tom BC25, que seria um tom claro, de fundo mais amarelado. Já chegaremos se ele funcionou ou não pra minha pele. Mas antes eu quero falar pra você também que ela vem com 30ml na embalagem com conta-gotas e é vendida por R$ 82,00. A textura dessa base, segundo a marca, é leve e não oleosa, traz uma cobertura uniforme pra pele e um acabamento natural de longa duração. Ela tem vitamina E na formulação e também pode ser utilizada como corretivo. O que eu achei, então, desse produtinho? Primeira coisa é que a textura da base realmente é muito gostosa. Você coloca uns pinguinhos no rosto, espalha super bem e ela tem uma cobertura que eu achei, assim, surpreendente. Porque é uma base de textura bem fininha, até, de certa forma, aquosa, na minha opinião, mas que super cobre o rosto todo e, inclusive, dá uma boa cobertura nas manchinhas, enfim, lugares ali da pele que eu quero uniformizar. Esse tom aqui não tenho certeza absoluta se seria o meu, mas ele funcionou. Não ficou uma coisa super amarelada, alaranjada, esquisita, então deu pra usar tranquilamente. E eu gostei bastante da experiência com ela. Eu acho que fica um acabamento bonito, tem um certo glow, fica natural, a base quase não transfere, mas, ao mesmo tempo, com o passar das horas, ela revela um certo brilho ali na zona T e também ela acaba abrindo um pouco, né? Fica um pouquinho craquelada ali nas áreas com maior oleosidade. E também tem um outro detalhe que ela oxida um tiquinho com o passar do tempo. Então, assim, é uma boa base, não é a melhor que eu já usei na vida, mas também tá longe de ser ruim. Então, eu daria pra ela uma nota 7,5, 8, mais ou menos, porque, selando com pó, dá pra controlar também essa questão do brilho que vai aparecer. Agora, vamos falar sobre o lápis delineador de olhos com esfumador. Esse aqui é o black, que é a única cor disponível nesse produto. Basicamente, a marca fala que ele tem uma excelente fixação de até 24 horas, ele desliza facilmente, tendo uma textura seca cremosa e é um produto que custa R$46,00 no preço normal, mas que, na data que eu gravei esse vídeo, estava em promoção por R$36,80. O que seria de qualquer marca de maquiagem sem um lápis preto no seu portfólio de produtos, né? Isso aqui é um clássico, a gente sempre vê, e eu acho que precisa ter, porque tem muita gente que gosta, muita gente que usa. Até a Best coloca esse esfumador aqui do outro lado como um diferencial. Mas sabemos bem que essa formatação aqui já é muito conhecida e não tem nada, assim, de super inovador e diferente. De todo modo, eu testei, né? Não costumo usar muito lápis preto, mas resolvi fazer um delineado esfumado pra poder utilizar. E o que eu achei? Primeira coisa é que, apesar de ser, sim, um lápis com uma textura cremosa, ele entrega pouca pigmentação. Eu já achei que ele veio meio cinza no traçado ali. Ele não sai, assim, totalmente pretinho. E, na verdade verdadeira, na hora de você esfumar, eu achei que ele tem um pouquinho de dificuldade, assim. Ele não é totalmente cremoso. Essa parte de ser um pouco seco também pega. Aproveitando que eu estava no site, eu vi algumas avaliações do produto e uma pessoa disse que ele era muito ruim de apontar, que ele ficava se desmanchando. E se você não apontar ele com cuidado, de fato, eu achei que a madeira é bem seca. Então, ela se desfaz também, ela fica esfarelenta. E, como é muito cremoso o lápis, ele também acaba virando uma maçaroca que não forma uma pontinha perfeita. Pra fazer essa pontinha, você vai precisar, com certeza, usar um estilete, algum outro tipo de acessório. E sobre a durabilidade desse produto, como ele já vem um pouco cinza, com menos pigmentação, eu achei também que ao longo das horas ele foi sumindo. É como se a própria pele absorvesse e ele fosse ficando cada vez mais apagado. Também notei que ele acabou carimbando um pouco ali nessa parte do meu côncavo. Então, eu não gostei muito. Tudo bem que já não estou muito acostumada a usar, mas não é assim, lápis surpreendente, uau, entrega toda a qualidade possível. Eu daria pra ele uma nota 6. Continuando nos produtos pra olhos, eu testei também a máscara pra cílios, que vem com 8 gramas e custa R$67,00. Também no dia que esse vídeo foi gravado, ela estava em promoção no site da Best Beauty por R$53,60. A marca afirma que essa máscara tem ceras naturais e manteiga de karité. Também tem vitamina E na formulação. Ela promete alongar e dar um intenso volume nos cílios e não é a prova d'água, é uma máscara lavável. Eu testei essa máscara, sim, naquela desconfiança, porque é a única máscara do portfólio, é um portfólio pequeno de produtos, não tem como a gente ter certeza que todas essas promessas vão ser cumpridas e vai ser uma máscara, uuuh, maravilhosa. Só que eu mordi a minha língua pesado, porque eu adorei. Essa máscara é incrível, apenas ela já vem naquele ponto certinho que eu amo em máscara para cílios. Ela já está um pouquinho mais grossinha, não está super fina, super líquida, então ela adere bem já na primeira camada nos cílios e dá para sentir que eles ficam mais alongados e com um volume, na minha opinião, na medida certa. Não fica aquela coisa, assim, super com grumos, sabe, acumulando demais. Então eu achei fantástica, o efeito ficou tipo cílio de boneca e eu estou apaixonada. Já estou, inclusive, usando no dia a dia desde que eu comecei a fazer os testes aqui. É uma máscara realmente muito boa. Embora ela seja lavável, como ela tem essa fórmula um pouco mais sequinha, ela não transfere, não borra muito. No máximo eu percebi que soltou uns gruminhos, assim, que caíram aqui e eu só arrastei e limpei. Então, gostei bastante. O que o lápis não entregou, na minha opinião, eu acho que essa máscara fez por merecer. Dou para ela aí uma nota 9,510. E para fechar as minhas impressões e opiniões sobre a Best Beauty, nós temos aqui o Lip Gloss da marca, que está disponível em três cores. A minha é esse tom de vermelho, que obviamente nos lábios fica transparente e se chama Irreverent Party, ou seja, festa irreverente. Ele custa R$58,00 e vem com 7ml nessa embalagem basiquinha aqui de Lip Gloss. Segundo a Best, a fórmula do produto é super hidratante e contém ácido hialurônico. Eu pesquisei para ver que tipo de ácido hialurônico era e descobri que é o Sodium Hialuronate, ou seja, um ácido hialurônico com alto peso molecular, portanto, que não penetra tão a fundo assim na pele. Além desse ácido hialurônico, a fórmula também contém um peptídeo natural que estimula a produção de colágeno. Então, eles afirmam que o uso contínuo faz os lábios parecerem mais cheios, preenchidos, além desse efeito já instantâneo quando você passa o produto. Ele dá um brilho molhado, sem grudar, segundo eles, e os lábios ficam hidratados, firmes e suaves. Ah, e também tem esse efeito 3D com volume instantâneo, que é o jeitinho que eles explicam, né? O efeito pump, básico, que a gente já conhece. Se você me acompanha, você sabe que eu não gosto muito de gloss. E esse aqui, na minha opinião, é melequento. Ok, é menos melequento do que outros que eu já testei? É, mas ele continua sendo ali uma coisinha penhentinha na boca. Então, eu, pessoalmente, não sou muito fã. Prefiro mil vezes passar um batom líquido mate que fique super seco do que um negócio que fique pegando em qualquer coisa, assim. Me dá um pouco de agonia. Mas o resultado dele nos lábios é bonito, assim. Esse tom de vermelho combinou bem com o meu tom natural de boca, que é um pouco mais rosado. Tem uns brilhos suaves, não fica aquela coisa super cheguei. E ele dá uma formigadinha, deixa, assim, aquele efeito geladinho. Não percebi, assim, uma grande diferença nesse aumento de volume, né, instantâneo. Mas eu acho que os lábios, depois até que eu usei, que saiu todo o gloss, eles ficaram, assim, hidratados, ficaram com uma aparência bonita. Então, pra quem gosta, acho que é legal. Pra mim, já não é uma coisa que eu gosto muito de usar, então eu só testei mesmo pra contar aí pra você o que eu achei. Eu vou dar pra ele aí uma nota 7. só porque realmente gloss não é muito minha praia. Mas um bom produto e o preço está razoável. Eu confesso que eu comecei a testar os produtos sem ter muita certeza, meio no escuro, mas eu achei que eles são bons, assim. No geral, cada um tem a sua particularidade, tem algumas estrelas, né? Por exemplo, a máscara pra cílios, que eu amei. E alguns que são, assim, mais ou menos, tipo lápis, mas no geral, eles estão oferecendo uma qualidade interessante. E eles têm também essa premissa de serem multifuncionais, né? De terem também atrelado ali na fórmula uma vitamina, ou então um ácido hialurônico, um peptídeo, enfim, é aquela coisa do tratamento atrelado à maquiagem, né? Esse uso contínuo da maquiagem ajudando e tratando a pele. Então, BESH, parabéns. Legais os produtos. Gostei de você. E se você quiser saber mais informações, conhecer mais, também vou deixar aqui o link de tudo no box de informações. Agora, por favor, me conta, você gostou desse tipo de vídeo? Você acha legal eu trazer uma marca e falar aí um geralzão sobre ela? Me conta aqui nos comentários. Um grande beijo para você e a gente se vê na semana que vem. e aí, e aí, e aí,